Hoje, nós vamos dar algumas dicas de como você pode saber se o gatinho é macho ou fêmea. Então, fica aí comigo que eu vou te contar. Sabemos que quando o gatinho é recém-nascido, é muito difícil para perceber se ele é menino ou menina, ou macho ou fêmea. Quanto mais bebezinho, mais difícil se torna. Às vezes ficamos bem confusos. E alguns tutores têm preferência por macho ou fêmea. Então, vamos lá. Começaremos pelo órgão genital. Mas, mais pra frente, te contarei uma coisa importante. Fique por aí. Costuma-se diferenciar os órgãos genitais femininos dos masculinos, nos gatos filhotes, pela distância que eles têm do ânus. No caso da gata, parece que não existe espaço entre a vulva e o ânus. Já o gato, temos um espaço de aproximadamente um centímetro, entre o pênis e o ânus. O órgão genital dos gatos e gatas são diferentes nos formatos. Nos machos, a abertura é arredondada. Já na fêmea, essa abertura é vertical. Para esclarecer direitinho, dêem uma olhada na foto. Na fêmea, a vulva se encontra bem atrás do ânus. Não existe espaço de separação entre eles. Já no caso dos machos, existe uma separação que corresponde aos testículos. Nos recém-nascidos, principalmente nos filhotes com menos de 15 dias, esse espaço entre o pênis e o ânus, não conseguimos distingui-lo como o espaço dos testículos. Passados os primeiros 15 dias, já conseguimos perceber uma pequena pretuberância entre o ânus e o pênis. Ainda que o pênis não apareça, pois está ainda dentro do prepúcio. Podemos também apalpar a região onde encontra-se a bolsa testicular, entre o ânus e o pênis. Também, essa região possui pelos mais claros. Apalpe a região com delicadeza, para não machucar o seu gatinho. Mas, para ficar mais fácil, fique aí para outra dica. Antes dessa outra dica, eu peço a vocês que deem um like e se inscrevam no canal. Essa ação é muito importante para sabermos se vocês estão gostando do vídeo e também para o canal crescer e podemos trazer mais vídeos como esse. Também deixem sugestões. Esse tema, por exemplo, foi sugerido por uma pessoa muito querida que está inscrita no canal. Deixe também a sua sugestão. Então, eu pergunto a vocês, gato de três cores sempre é fêmea? Parece um mito, mas é verdade. De acordo com especialistas, a cor do pelo está associada ao gene X. Como as gatas possuem dois desses genes, ou seja, XX, há mais possibilidades de cores. Já os machos possuem apenas um desses genes. Eles são XY e por isso eles não têm três cores. Então, podemos afirmar que na maioria dos casos, gatos com três cores são fêmeas. Nossa, mas como assim na maioria dos casos? Não são todos os casos? Pois é, existem sim gatos machos tricolores. São apenas 1% dos gatos, mas eles existem. Prestem atenção na figura. Eles têm três cromossomos XXY. Tendo dois cromossomos X e um cromossomo Y. Dessa forma, como nas gatas, eles acabam tendo dois cromossomos X. Logo, acontece com eles o mesmo que acontece com as gatas. Essa é uma anomalia nos gatos. E ela tem o nome de síndrome de Kleinefelter. Ela acaba deixando esses gatinhos estéreis. A síndrome de Kleinefelter é uma anomalia cromossômica que foi identificada em 1942 por Harry Fit Kleinefelter. Ela é caracterizada pela presença de um cromossomo X a mais em indivíduos de sexo masculino. Essa anomalia foi identificada primeiro em humanos. E quais são as características principais? Só por curiosidade, nos humanos, as características principais são Alguns indivíduos do sexo masculino com a síndrome Não apresentam nenhuma dessas características. Não há cura para síndrome de Kleinefelter. Porém, o médico pode orientar a reposição de hormônios. Os gatinhos ficam estéreis, como já comentei anteriormente, E com os órgãos reprodutores pouco desenvolvidos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixe seu like. Ele é muito importante para nós. Toda semana, vídeo novo no canal. Por hoje é só. Tchau, tchau.